Bom dia a todos, bom dia a todas. Havendo o coro, eu invoco a proteção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E declaro aberta a 37ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Registro a presença de nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor César Matar. Aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Desembargadora Luzia Nádia Guimarães Siguento, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Desembargador Leonan Bondi da Cruz Júnior, Vice-Presidente e Corregedor Tribunal Regional Eleitoral do Pará. É com uma alegria muito grande, é com um prazer imenso que nós, Poder Judiciário do Estado do Pará, parabenizam o trabalho desenvolvido por vossas excelências, pela corte eleitoral, seus servidores que não medem esforços para apresentar a melhor festa da democracia para esse. Parabenizar o empenho de vossas excelências, a luta, a dedicação intensa desenvolvida que todos nós, que já passamos pelo eleitoral, sabemos. É um momento de grande expectativa, mas sobretudo um momento da certeza do trabalho desenvolvido e do dever curto. Então, nós parabenizamos vossas excelências, parabenizamos o Tribunal Regional Eleitoral por essa entrega ao povo paraense, ao povo brasileiro do trabalho desenvolvido no último domingo por ocasião das eleições. E já de antemão desejamos um feliz, um profícuo segundo turno à frente desse tribunal. E, parabenizando aqui, eu não poderia me esquecer de parabenizar, o governador do Estado do Pará, que foi reeleito com mais de 70% dos votos da população do Estado do Pará. Então, é um momento de muito orgulho para todos nós. Parabéns, depargadora Nádia, parabéns, depargador Leonan, parabéns, Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Presidente, eu posso me manifestar, presidente, para agradecer não só a vossa excelência, mas todos os desembargadores e desembargadoras que sei o quanto estavam apoiando, inclusive fazendo suas orações para que tudo transcorrisse da melhor forma possível. Então, se me permitiu o desembargador Leonan aqui, o nome do desembargador Leonan, o didatismo que estiveram juntos no domingo, recorrendo várias sessões, dando apoio aos magistrados e magistrados, todas as sessões eleitorais, chefes e chefes cartóricas, todos daqui que já tiveram oportunidade de presidir o tribunal regional eleitoral, tiveram essa experiência, sabe da importância que é para quem está à frente e responsável por este processo democrático, como é importante a participação do eleitorado na votação. E nós ficamos muito felizes, eu disse o Marco Leonan, de dizer que eleitoras e eleitores compareceram nas sessões eleitorais, eleitoras e eleitores exerceram o direito ao voto até o horário que foi necessário. Nós temos acesso, temos acesso a quilombolas, a indígenas, a rurais, a ribeirinhos, a todos aqueles até que tiveram dificuldade de chegar à sessão eleitoral. A justiça eleitoral aguarda, o importante é que todas e todos possam exercer o direito tão consagrado para o direito ao voto. Muito obrigada pelas suas palavras. Desembargadora Célia, a conferência já apresentou o IPQ, sabe a importância que é para mim, desembargador Leonan, ouvir dos meus colegas, das minhas colegas, esse apoio e essa manifestação de alegria por tudo ter transcorrido com tranquilidade. É importante aqui que todos escutem todas. A eleição foi muito tranquila. Em situações ocorrem em eleições e são imediatamente adotadas medidas necessárias para coibir ou outras medidas, nada além da normalidade. Então, diante disso, que o segundo turno seja da mesma forma que o primeiro, que nós estaremos à frente do que o início, que eu sou e eu como presidente, mas que o desembargador Leonan dos Itacusco, como vice-presidente do TRF, dando a oportunidade para que o eleitorado possa conferenciar as ilumas e escolher apenas um voto do presidente da República, conforme a sua vontade. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada em seu nome. Agradeço aqui a todos os meus colegas e minhas colegas por todo o apoio que foi nos conferido para o treino do dia 12, muito obrigada. Para a desvalgadora. Um gosto de uma socorroada do médico. Para a desvalgadora, eu não sou. Uma coisa que eu te quero dizer, a morte é de casa, o senhor me tristou, mortificou totalmente os seus colados. Agradecer, ultimamente, você também, que eu sinto, eu já dico, eu fiz a nossa silência, desvalgador do rono, pagador de carros, pagador do ronado, pagador do pereza. Há quem tem trabalhadores também que, já estão aposentados no sentido tribunal eleitoral, passaram por aqui, que sempre são lembrados. Eles disseram a todos que nós procuramos seguir, sempre por exemplo deles. No afínco, nós estamos desenvolvendo esse trabalho, sempre preocupados com o eleitor, realmente ele muito, é, 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 isso, né, para que tudo dê certo, uma maneira de agradecer o apoio de todos os desembargadores que nos conduziram até aqui. Muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição e dizer que, é, nós queremos, o segundo turno tranquilo também. Desejar um grande silêncio a todos. Obrigado, presidente. Obrigada, desembargador, Leonardo. Senhoras e senhores, a relevância do creto torna nossas vidas bem mais belas. A fé tem comprovadamente a ação benéfica à saúde mental e física, ajudando homens e mulheres a serem mais felizes, vencerem adversidades e seguirem os preceitos e ensinamentos bíblicos. Na carta do apóstolo Paulo, escrita aos coríntios, há uma passagem que é muito emblemática. Aspas. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Coríntios, capítulo 1, versículos 6 a 19. Não se tratava de uma simples missão a que Deus designou e o anjo Gabriel anunciou a Maria. Engravidar ainda a Virgem, em uma ação divina, dar à luz a Jesus, cuidador do Salvador do mundo, durante a infância, ao lado do esposo José. Porém, percebeu os sinais da importância que teria o ministério do Filho para a humanidade. Tudo o que estava por vir, e humildemente e com humildade, perpetuou em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 52. Acho que minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou-o para a humildade da sua fé. De agora em diante, todas as gerações me chamarão, bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Fez para o Senhor. Em uma sociedade laica, o Espírito Santo habita e respeita a singularidade de cada indivíduo. Nada mais óbvio que grandes encontros e descobertas ocorram em algum momento improvável da vida. Uns percebem a presença de Deus através de uma oração feita em seu templo interior, que pode chegar a Ele através de Maria, a graça singular que Deus nos concedeu. Outros sentem-se tocados em meio à multidão, como aqui vemos a cada outubro em Belém do Paraná. Após dois longos anos, mudanças rápidas e complexas de comportamento, estamos de volta às ruas para louvar e agradecer o dom da vida. Orar pelos que já se foram e agradecer por estarmos vivos e podermos testemunhar esse milagre de Deus Pai. Um trecho da encíclica Fides em Trecho de setembro do ano de 1998, abordagem filosófica de 150 páginas do então Papa João Paulo II sobre a condição humana ao final do milênio, desperta minha atenção para o atual momento que vivemos. A Bíblia, referencial da verdade, sempre nos mostrou sinais presentes de revelação. A cada nova leitura, percebemos a descoberta de algo que para nós ainda não foi apresentado, mas está escrito há pelo menos quatro mil anos. O Sírio de Nazaré é um grande evento que a cada ano exibe novas cenas, testemunhos, realidades, mas detém a mesma fé e intensidade máxima. É assim que nos sentimos a cada manifestação de amor, reverenciando e homenageando a rainha dos paraenses, a rainha da Amazônia. Como fizemos durante as maravilhosas e concorridas visitas à escola judicial, complexo judiciário da cidade velha e ao edifício sede, com a maciça presença de desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, secretários e secretárias, servidores e servidoras, terceirizados e terceirizadas, foi algo indescritível. Na quinta-feira, dia 6 de outubro, às 17 horas, teremos no espaço nobre do Gazeta, missa em ação de graças pelos servidores e servidoras, magistradas e magistrados, que faleceram vítimas de Covid-19. E ali, marca o início da ação de acolhida aos romeiros no Círio 2022. Os postos de acolhimento dos romeiros, tanto no Fórum, da Comarca de Ananideua, como do edifício sede, como do edifício sede, do Tribunal de Justiça, já integro o roteiro do Círio instituído pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará. E é nessa linha de gratidão que nós agradecemos o Comitê de Ação Social e Cidadania coordenado pelo desembargador Leonardo Tavares, que não mede esforços na dedicação em prol desse trabalho de solidariedade e acolhimento. E relembrar sempre que o início de todo este projeto aconteceu no ano de 2015, na gestão ainda do desembargador Constatinho Confúcio. O projeto esse é projeto esse que se intensifica com o passar dos anos e hoje já reconhecido em nosso Estado do Pará. Gostaria de mais uma vez estenar meus agradecimentos a todos os integrantes do Poder Judiciário do Estado do Pará e desejar um alegre, abençoado, sírio, extensivo às suas famílias com a proteção de Deus Pai. Estender as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré aos membros do Ministério Público do Estado do Pará, a todos os seus integrantes, aos seus familiares. São as famílias do povo paraíso em festa, em homenagem, em gratidão a nossa Mãe, a nossa Poderosa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Felicídios, com muito amor no coração. Eu faculto a palavra a quem dela queira fazer isso. Eu sou o melhor do presidente Marquinhos, embarcadora Marquinhos. Presidente, ontem tive a honra de tomar posse aqui neste tribunal do cargo de desembargadora. Gostaria de agradecer todo o empenho de vossa excelência para que tudo corresse na normalidade. Gostaria também de agradecer ao meu gabinete, a todos os servidores do meu gabinete que por várias vezes me ouviram ler e me emocionar com o discurso de posse. Gostaria também me agradecer ao cerimonial que me apoiou, me ajudou, me instruiu durante a solidariedade e também a minha segurança, a Cabo Cardoso, a motorista, a Walter Clay, a todos que me ajudaram. Foi uma empreitada, foi bem corrida da posse, você não se sabe, os demais desembargadores também. Fui escolhida na sexta-feira, terça-feira de tarde, tomei posse, graças a Deus. Mas isto demanda uma série de providências e eu quero agradecer a todos os que me ajudaram, inclusive pedindo à vossa excelência que faça constar um elogio na ficha funcional, no assentamento funcional de todos esses que foram citados aqui. E, finalizando, peço vinha esse tribunal aproveitando a presença do decano Romulo Nunes, que ontem não pôde estar presente durante a minha posse, a cerimônia. Decano, gostaria de ler só o trecho em que homenageei no discurso que vossa excelência não estava presente. Eu disse, não posso deixar de agradecer também ao apoio do decano do tribunal do desembargador Romulo José Ferreira Nunes, que muito me ajudou na época em que me preparava para fazer o concurso de ingresso a uma justiatura, além dos muitos livros emprestados, pasta de sentenças, foram essenciais seus inesquecíveis conselhos e ensinamentos. Decano, minha homenagem, meu pleito de respeito e consideração ao posto celulista. Muito obrigado, presidente. Olá, presidente. Bom, não, de lá que é no bom. E a primeira sessão que vossa excelência, que é a primeira sessão que vossa excelência, está como desembargadora efetiva e integrante deste pleno. Então, me perdoe, era o momento para ter iniciado isso, acolhendo e dizendo que todos nós estamos muito felizes com vossa excelência aqui. Aqui, agora, nessa condição efetiva, pode ter tomado posse, esse deleito tomado posse, que vossa excelência, desde o início do ano, já integra o nosso colegiado. Então, vossa excelência já estava aqui conosco. Então, ver vossa excelência aqui já fazia parte dessa sessão ordinária que nós realizamos nas quartas-feiras. Mas dizer a vossa excelência, como diz o nosso desembargador Romulo, que é muito bom. E que, na verdade, o que a gente espera de vossa excelência é a continuidade do seu trabalho, desse emprego. Porque a sua vida, a sua carreira, inclusive mostrada ontem, embargadora Kedjima, muito bem contou a vossa excelência na linha do seu trabalho, do desenvolvimento, sempre em prol da justiça, do direito e para todos nós. Que vossa excelência reúne todas as qualidades de um profissional, de um magistrado, que respeita o poder judiciário. E, sobretudo, como diz vossa excelência, respeita a minha obra. Eu estou aqui para poder cumprir a minha missão. Então, a gente fica muito feliz, a gente parabeniza, acolhe vossa excelência aqui com muito amor e carinho. E desejo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré sobre a sua vida, que o manto dela esteja sempre a lhe proteger. E Deus sempre também no seu coração. Então, seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, senhora, por ter passado. Bem, a estimadora Maria, agradeço que eu tenho um equilíbrio que a prometeu, e a comunidade para agradecer a ela, porque eu sei que foi um equilíbrio pessoal dela para a senhora que a conduzisse até a bancada. Na caminhada, ela me falou disso em forma de conversa. Então, agradeço, porque eu nunca tinha levado ninguém para a bancada, e nem tinha adentrado um plenário com o clínico de Fibar. Entendo que ela oferece uma homenagem à nossa turma, que ela faz parte da nossa turma. E, porque eu sou um decano, nunca tem a magidade, porque a magidade é a Leonardo, né? E, então, tem uma homenagem também à nossa turma, que ela comprou um brilho antigo, e a gente se acompanha com muita felicidade lá. E ela tem, assim, sido maravilhosa por nós, na amizade, na companheiria, na trota de todos. Então, eu quero dizer muito obrigado, presidente. Obrigada, senhora, você é muito bom. Você tem uma primeira vez no barrigador Constantino. É muito bom isso. Então, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a doceira, oceira, a lixeira, a senhora do Eastman, e a senhora do Alain, e você tem aquela uma, onde esse nosso corpo, o outro, o nosso corpo. E o ponto que você поехou com um historique de foi um jornal da Alemaníra, do Roberto Moura, do Romero, do Maístio, do Círculo, que agora, a Mag wären. Vocês entenderam o que o desembargador Leonardo disse, né? Formar uma composição de um texto. Que coisa linda, que maravilha. Parabéns a todos. Parabéns a desembargadora. Eu tomo que esse desembargador constitucional é uma grande felicidade para todos nós. Bom, na parte... Alguém ainda? A palavra continua afacultada. Excelência. Excelência, sou eu. Estou esperando a senhora aqui, que a senhora sempre está aqui com a gente. O desembargador... O desembargador, o desembargador Leonardo, todos que eu percebi, já fizeram toda a exposição, nada a acrescentar, apenas para registrar que todos evidenciam aquele perfil que eu lhe disse em fundo da eleição da desembargadora Margui, seu espírito agregador. Isso é muito bom no colégio, porque nós sabemos a competência, o compromisso, o amor que ela tem pela aposição, pela pasticatura, mas esse espírito agregador é muito importante no colégio. Um espírito conciliador. Então, o desembargador, seja muito bem-vinda. Excelência, fazer parte das colegiadas. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigada, viu, presidente? Obrigada, desembargadora Luzia Nádia. Obrigada, desembargadora Nádia. Alguém quer se manifestar? Tem não havendo manifestação, dando seguimento a esta falta, que a finalidade específica é a eleição para a escolha dos novos dirigentes do tribunal, mas, antes disso, eu estou submetendo na parte administrativa extra-pauta a prorrogação por este tribunal pleno do prazo de validade do concurso público edital nº 1, de 2019, do Tribunal de Justiça do Pará, para os cargos de níveis superior e médio. Esse concurso, ele foi, se iniciou em 30 de 10 de 2019. Foi realizado, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa, Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRAS. E seu resultado foi homologado em 14 de 10 de 2020 e, devidamente, publicado em 22 de 10 de 2020. Eu submeto a vossa exerência. Estamos já, portanto, completando dois anos. Ainda temos cargos a prover deste concurso e já foram providos já deste concurso, que, inicialmente, ele foi aberto para... Foram ofertadas 200 vagas, sendo 150 para cargos de analista judiciário e 50 para cargos de auxiliar judiciário. E já foram, aqui, providos 261 cargos efetivos. E temos mais cargos a prover. Então, estamos só organizando e dependendo do orçamento deste tribunal. Então, eu submeto a avaliação de vossas excelências à prorrogação do presente concurso. Pergunto se há alguma objeção. A previsão de prorrogação também consta do edital. Não havendo manifestação em contrário, fica prorrogado por mais dois anos a validade do concurso público edital nº 1 de 2019 deste tribunal. 080-45-2037-2022-814-007. Eu gostaria de pedir as vossas excelências por uma prorrogação de evitar a questão de o pleito da desembargadora Flovena de prorrogação desse processo administrativo de estrenar. ou não, desembargador Leonardo? Está certo. Alguma objeção ao pleito da desembargadora Filomena de prorrogação do prazo de conclusão desse prático? Não havendo manifestação contrária, prorrogação do prazo para conclusão do presente processo administrativo de secretaria judiciária para comunicar ao Conselho Nacional de Justiça. Na parte administrativa, nós temos a eleição para escolha dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o Bienio 2023-2025. Vamos escolher novo Presidente do Tribunal, novo Vice-Presidente, novo Corregedor-Geral de Justiça e os membros do Conselho da Magistratura. Eu quero agradecer a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que com muita generosidade nos cedeu o sistema eletrônico de votação, o Votanet, viabilizando para que todos os desembargadores possam exercer o seu direito de voto. Inclusive, os desembargadores que, por situações justificadas, devidamente justificadas, se tornou impossível o comparecimento, a presença neste plenário, mas que estão presentes virtualmente. Então, eu pergunto, o nosso sistema está tudo certinho. E agradeço, Vice-Presidente, inclusive pela sua equipe que também se encontra aqui neste plenário. O Tribunal de Justiça fica muito feliz por essa parceria sempre existente, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral, que viabiliza a transparência do nosso trabalho, de todos nós, a união em busca sempre do aprimoramento dos nossos equipamentos eletrônicos. Então, fica a gratidão aqui ao poder, ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Pagadora Marte. Pagadora Marte. Pagadora Marte. O casco de presidente. Pergunto, vou perguntar. Vou sair um pouquinho. Pronto, retornei. Eu pergunto nominalmente a cada desembargador se tem interesse em concorrer ao cargo de presidente deste tribunal ao bienio 2023-2025. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes. Desembargadora Luzia Nádia Guimarães da Cimeia. Essa vez eu já tive a honra de presidir este tribunal de justiça. Então, com certeza, já estou com um entendimento. Eu estou ainda na presidência do TRN. Desembargadora Vânia Valente do Couto Forte Vitara. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Excelência, seria uma honra a presidência do tribunal, mas no momento eu não tenho interesse. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Eu sigo daqui. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Eu quero dirigir a minha silvação. Eu sou do Couto Forte Vitara. Eu sou do Couto Forte Vitara. Três anos prestes a me aposentar, eu estou aqui apresentando o meu nome para presidir este tribunal, para elevar sempre o nome do Correio Judiciário, com vossa excedência e todos os outros presidentes que querem ser antecedentes. Quero dizer que continuarei com o trabalho de vossa excedência e de todos. E se for eleita e se for aceita pelos meus colegas, eu agradeço no fundo do meu coração e digo que todos nós estaremos juntos nessa nova caminhada. Estou apresentando a excelência. Agora apareceu o meu nome. Estou apresentando a excelência o meu nome. Estou muito emocionada e não consigo mais falar. Eu sei que eu agradeço meus irmãos e meus amigos que estão aqui e sei que a minha mãe, o meu pai e o meu irmão muito amado, que sempre vão ser comigo, onde eles estiverem, estão, me brilhando aqui de lá de dormir, para que eu tenha muita sorte, muita sabedoria e possa realmente levar este tribunal sempre até o fim de todos levados. Muito obrigada, excelência. Obrigada, desembargadora Nazaré Rouveia, que indica seu nome para a presidência deste tribunal no bienio 2023-2025. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Desembargador Leonardo Tavares. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Desembargadora Maria de Nazaré Rouveia, que indica seu nome para a presidência deste tribunal no bienio 2023-2025. Desembargador Leonardo Marques Valle. Saúde da Câmula Amantes. Senhor Presidente, dois motivos fazem com que eu seja humahes e benditação. O primeiro, que eu tive a honra... de ser porrededor. Tive a satisfação, estou tendo... de ser vice-presidente ao lado da administração profita que você merece fazer fazendo. Terceiro, presta-me apresentar no fcap earth. E, finalmente, confesso que nunca tive a pretensão de ser presidente. E, em todas as palavras do Desembargador Leonardo, se fosse candidato retiraria, por favor, da nossa colega Maria de Nataré, que bem merece. Obrigado. Obrigada, Desembargador. Desembargadora Cleide. Muito obrigada, Excelência. Não. Desembargador José Maria. Nossa. Desembargadora Maria do Céu. Desembargadora Maria de Finges. Também não, Excelência. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Nossa. Desembargadora Maria Filomena de Almeida, Boardo. Não, Desembargador. Obrigada. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Presidente, ele não é chegada à Vila ONU. E ainda, nesse momento, você se usa porque a ONU está tudo participando na base da Vila do governo. Desembargador Maísto Marcos Carneiro. Desembargador Marcos Carneiro. Desembargador Marcos Carneiro. Desembargado Maísto Capim. Desembarcadora Exilda Pastânia Mutran. Obrigada, Presidente. Eu também ainda não chegado a meia hora, Silêncio. Eu acompanho a nossa amiga, a Doutora Nazaré, que merece. Desembarcadora Maria Alquina. Desembarcadora Rosileite Maria da Costa Cunha. Presidente, com os 44 anos, a fé dedicada ao Poder Judiciário, a Doutora Nazaré é a melhor setor. Muito obrigada. Desembarcador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Desembarcadora Rosi Maria Gomes de Farias. Em primeira doce, a Doutora Celência, com os fatal apoio, a Doutora Nazaré é a melhor setor. Desembarcadora Eva do Amaral Coelho. Excelência, com os fatal apoio, a Doutora Nazaré é a melhor setor. Desembarcadora Kédma Pacífico Lira. Não, Excelência. E meu apoio é a Doutora Nazaré Gomes. Desembarcadora Amilka Roberto Bezerra Guimarães. Não, Excelência. Obrigado. E um presente de boa sorte, a Doutora Nazaré. Desembarcadora Margui Gaspar Vittencourt. Presidente, meu total apoio e carinho à Doutora Nazaré Gomes. E eu terei a imensa honra, alegria e satisfação de passar o cargo de presidente, a eminente desembarcadora Maria de Nazaré, Silva Bouveia dos Santos. Considerando que só temos uma candidata ao cargo de presidente deste tribunal, seguindo o entendimento de há muito aqui neste tribunal, de que, em havendo apenas um candidato habilitado a concorrer, que seja feita a eleição por aclamação. Isso também aconteceu recentemente na eleição da nova gestão, da atual gestão do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu proponho a vossa Excelência que seja feita a eleição por aclamação. Pergunto se há alguma objeção dos demais desembarcadores deste tribunal. Digo, na Excelência, eu apresento um antecedente, eu acompanho o decano, e não há nenhum motivo para que não haja a nação. A excelência, eu peço a palavra. Só para endossar também, eu acho que a aclamação é mais que justa. Todos querem a desembarkadora Nazaré como presidente. Tanto que sou externado aqui, eu endosso e já quero também a desembarkadora Nazaré como presidente. Aclamada. Alguma manifestação divergente dos demais integrantes desta corte para que seja eleita a desembarkadora Nazaré como presidente. A desembarkadora Maria de Nazaré Silva Governo dos Santos, por aclamação ao cargo de presidente deste tribunal no bienio 2023-2025. Antes do silêncio de todos, o que implica em acatamento da sugestão, eu declaro eleita por aclamação a desembargadora Maria de Nazaré Silva Governo dos Santos para exercer o cargo de presidente deste tribunal no bienio 2023-2025. Seguindo a sequência de votação, vamos ao cargo de vice-presidente deste tribunal para o bienio 2023-2025. Eu pergunto, desembargador Romulo José Ferreira Nunes, vossa excelência concorre ao cargo? Desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, vossa excelência está sem som. Desculpe, doutora, desculpe, presidente, é que nós estamos repassionando a desbargadora Luzia Nascimento, vossa excelência concorre ao cargo? Desculpe, doutora, desculpe, presidente, é que nós estamos repassionando a desbargadora Luzia Nascimento, mas eu, pelos motivos já expostos anteriormente, quando foi colocada o cargo de presidência, não concordo a este tribunal. Desembargadora Vânia Valente do Couto Forte Vitar, vossa excelência concorre a desbargadora Luzia Nascimento, vossa excelência concorre a desbargadora Luzia Nascimento, vossa excelência concorre a desbargadora Luzia Nascimento, vossa excelência concorre a desbargadora. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, vossa excelência concorre a desbargadora Luzia Nascimento, 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 vossa excelência concorre a desbargadora Luzia Nascimento Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior. Não, senhora Presidente. Desembargador Ronaldo Marques Vaz. Senhora Presidente, eu já tenho a honra de ser o vice-presidente na gestão de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador. Obrigada. Desembargadora Gleide Pereira de Noixem. Não, excelência. Obrigada, desembargador. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Desembargadora Maria do Céu Marcel Coutinho. Não, não, senhora. Desembargadora Maria Edifige de Miranda Lobato. Não, excelência. Obrigada. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Obrigada, senhora Presidente. Bem-vindos a todos. Senhor Deus, 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 paz. jus après. Desembargadores. Desembargadores. E colocando o nome e a disposição. que não vão concorrer à vista de presidência, que há por quase que 34 anos de existência de uma escritura, nós estávamos no tipo de religião, no tipo de religião, no tipo de religião, que existe entre os seus filhos e os filhos, que juntos, e então, também, nós formávamos com as pessoas. E a honra que esses filhos, que se presentam, que é o Senhor, que se formaram de acordo com o canal, além de presidência da Corte de De maneira, eu acho que é difícil de ser tão confiante para desistir o cargo de desistir que eu tive nesta causa de desistir a sua vontade de ser desistir o lugar. Bom, vamos ver o desembargador Roberto Moura, que se manifesta para concorrer ao cargo de vice-presidente. Desbargadora Maria Filomena de Almeida Buarque. Não, eu sou obrigada. Eu não... Desenvolvimento de bom, eu sou amédia. Obrigada. Obrigada. Desbargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. 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 Dembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Também, excelência, total apoio. A gente fica triste porque agora a gente vai ficar sem receber o processo, né, desembargadora? E nós vamos ficar sobrecarregados. Obrigada. Dembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Senhora Presidente, obrigado. Dembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Obrigada, excelência. Apoio e respeito ao nosso colega, desembargador Roberto. Obrigada, excelência. Dembargadora Eva Domaral Coelho. Apoio ao desembargador Roberto. Desembargadora Kédma Pacífico Lira. Não, excelência. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Apenas o desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Se habilitou ao cargo, para concorrer ao cargo de vice-presidente deste tribunal. E na linha, seguindo a linha da presidência de praxe deste tribunal, havendo um só candidato ao cargo. E também o SDJ, na última eleição, de que apenas um candidato se habilitando, eu proponho que a eleição seja por aclamação. E pergunto se há alguma objeção de todos os integrantes desta corte. Desembargadora Presidente, conceda a palavra? Ou não, desembargador? A mágica não é objeção nenhuma. Pelo contrário, né? Apenas para me dirigir ao meu colega Roberto Moura e revelar uma coisa que ninguém, talvez, ninguém saiba. Há 10 anos atrás, onde eu discutei a vice-presidência, desembargador Roberto abriu a um para a minha candidatura, para que eu pudesse concorrer. E hoje, desembargador Roberto, Deus que traz os nossos caminhos. Chegou a sua vez, porque essa é a vontade de Deus. Chegou o seu dia e seu vice-presidente. Conte com meu apoio, a vice-presidência estará lhe recebendo de braços abertos. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, desembargador. Boa mal. Pergunto, alguma manifestação contrária? Os demais desembargadores para a eleição ser por aclamação do desembargador Roberto Moura, e não havendo uma manifestação contrária dos membros desta Corte, fique eleito por aclamação o desembargador Roberto Gonçalves de Moura para vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no bienio 2023-2025. Para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal deste Tribunal, bienio 2023-2025, pergunto, desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Vossa Excelência concorre? Não, senhoras e senhores. Desembargadora Luzia Haddad de Guimarães Nascimento? Não, senhoras e senhores. Não, excelência. Muito bom. Montefiores, forte. Desembargadora Vânia Valente do Pouto Corte de Tacunha? Desembargadora, já fui corrigedora. Não tenho interesse. Obrigada. Obrigada, senhoras e senhores. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Surveira? Não, excelência. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro Desembargadora Maria de Nazaré, eleita presidente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes Desembargador Leonardo de Noronha Tavares Desembargador Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães Desembargador Leonan Gundir da Cruz Júnior Desembargador Ronaldo Marques Vale Direita presidente Já foi porrecedor E agora é a vez do novo candidato Que teve decisão de porrecedor Meu amigo José Roberto Obrigada, excelência Desembargadora Gleide Pereira de Moura A senhora está mudada a desembargadora Gleide Não, excelência. Obrigada. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Não, excelência. Desembargadora Maria do Céu Marcel Coutinho. Saber, não, excelência. Parabenizo o meu colega José Roberto. Desembargadora Maria de Virgens de Miranda Lobato. Também não, excelência. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Foi eleito já vice-presidente. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque. Não, excelência. Obrigada. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Não, excelência. Obrigada, excelência. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Não, excelência. Muito obrigado. Desembargador Baird Tomarques Carneiro. Desembargador Esilda Pastana Mutran. Bem-noite. Desembargadora Maria Elvina de Máquita Feito. Desembargadora Maria Elvina de Máquita Feito. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Punha. Desembargadora, presidente, sem que ele já tenha colocado o seu nome à disposição. A gente já sabendo que ele é o único candidato que eu não ouvi. Eu disse que não, que já sou conhecedora, mas a gente já deseja ao colega o ator vivo e o ator vivo trabalho à frente da concedoria. Obrigada, senhor. Obrigada, desembargadora. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Eu só quero ouvir de vossa excelência, porque todo mundo já falou que é o senhor. Então, eu quero ouvir de vossa excelência, desembargador. A sua manifestação precisa existir. Então, vossa excelência, concorre? Senhora Presidente, que as estimadas, que os militares de paz, me preocupam, me colocam na disposição, que o seu desejo de continuar o trabalho com o município desembargador, que é o acordo com o município de subsistar, uma só uma pessoa natural, com o município de investimento, e eu quero ouvir de vossa excelência. Obrigada, desembargadora José Roberto. Candidato a corregedor geral de justiça deste tribunal no BN 2023-2025, Dizembargadora Rosi Maria Gomes de Faria, vossa excelência concorre. Não, silêncio, e sigo a mesma linha da devagadora Rosilete, da doutora Maria do Céu. Apesar de ser um parabéns ao meu nosso colega, o doutor José Roberto. Obrigada, senhora Edu. Obrigada, devagadora Eva. Desembarcadora Kedva. Não, presidente. Obrigada, senhora Edu. Consignado meu apoio restrito ao desembargador Sérgio Roberto. Desembarcadora Milka Roberto Deseca Guimarães. Não, senhora Edu, eu não sou candidato a corredidor e desde já me ofereço para o nosso colega Sérgio Roberto, sem necessidade de apoio e de força. Eu estou à disposição para ajudar o que for possível, desejando desde já ele sucesso na administração da corredidora. Desembarcadora Margui Gaspar de Tempo. Presidente, não, mas também já desejando muito sucesso e dando todo o meu apoio e carinho ao nosso querido desembargador Sérgio Roberto. Obrigada, devagadora. E, mais uma vez, apenas o candidato ao cargo de corredidor-geral da Justiça deste Tribunal, seguindo a linha do que houve na eleição da Presidência, da Vice-Presidência e agora do corredidor-geral. E os precedentes desta corte, precedentes do SDJ, eu proponho que a eleição do desembargador José Roberto Deseca Guimarães, seja por aclamação. Pergunto se há alguma manifestação contrária à dos membros deste primário. Não há vindo nenhuma manifestação divergente, até porque eu vejo balançar a cabeça de forma positiva, no sentido de que deve ser por aclamação. Eu declaro eleito por aclamação o desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior para o cargo de corredidor-geral de Justiça deste Tribunal, no bienio 2023-2025. Vamos agora, nós temos o Conselho da Magistratura. Precisamos de quatro nomes. Os eleitos integram o Conselho e nós precisamos de quatro nomes para que haja composição do Conselho da Magistratura no bienio 2023-2025. Então, presidente e desembargadora Maria de Nazareth Silva Goveia dos Santos vai presidir o Conselho, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, na condição de vice-presidente, desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, condição de corredidor-geral. E eu preciso que nós tenhamos quatro desembargadores que se habilitem ao cargo de... para ocupar o cargo no Conselho da Magistratura. Eu vou perguntar. Quem está pedindo a palavra é o guarda do Amilcar. Senhora presidente, é uma tradição de que os novatos computem o Conselho da Magistratura. Então, eu me ofereço para participar do Conselho da Magistratura. Mas, se houver outros fatos, condimentos, eu renuncio a minha oferta. Mas, deixe-me com a disposição. Por não desembargador... Amilcar, eu vou... Eu vou fazer a pergunta. Precisamos de quatro. Amargador Romulo. Amargadora Nátia. Não, presidente. Neste momento, não. Desembargadora Vânia Vittar. Não, desembargadora Vânia Vittar. Desembargadora Vânia Cinzeira. Não, desembargadora Vânia Vittar. Amargador Constantino. Desembargadora Vânia Vittar, que ficou agora na... Nós, de vez em que ele, isso foi uma dificuldade, né? Que tem que ser um pouco de pesado. O que eu tenho que ter se colocado? Então, faço o mesmo por isso que eu dei. Se, no final, a senhora não conseguiu de quatro, pode comigo a minha colaboração. Mas, se eu não se fico, eu já sei. Que bom, desembargador. Então, vamos lá. Então, estou anotando aqui. Desembargadora Nátia Vôvia, presidente. Desembargador Ricardo. Desembargador Leonardo. Não, para ter que ser um desbarco ou constatinho. Desembargadora Maria de Nazaré, Sápedra Guimarães. Não, senhora não, senhora não está aí. Desembargador Leonan Gondim da Cruz Muitos. Eu não tenho que ser um desbarco ou não. Mas, eu tenho que ser um desbarco ou não. Eu tenho que ser um desbarco ou não. Desembarcador Constantino. Desembargador Leonardo. Tá certo, desbarcador. Desembargadora Gleite. Não, desbarcador Ronaldo Vale. Discutem, meu vice-presidente, querido. Cara, presidente, não está limado no tribunal. Desembargadora Gleite. Não, excelência. Desembargadora Maria do Céu, Maciel Coutinho. Máximo, muito obrigada. Desembargadora Maria de Vigie de Miranda Lobato. Não, excelência. Obrigada. Desembargador Roberto, eleito vice-presidente e já vai integrar o conselho. Desembargadora Maria Filomena de Almeida, Boa. Não, obrigada, excelência. Desembargadora Maria do Céu, Maciel Coutinho. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Renta. Obrigada. Desembargadora Maria do Céu, Maciel Coutinho. Desembargadora Maria do Céu, Maciel Coutinho. Desembargadora Maria do Céu, Maciel Coutinho. Então, Vossa Excelência colocando seu nome, é? Desembargadora Maria do Céu. Desembargadora Maria do Céu, Maciel Coutinho. O meu nome é a discurso. Eu agradeço. Obrigada, desembargadora. Desembargadora Elfina. Desidente, só em caso de necessidade, não é necessidade. Eu tenho a disposição, assim, me agradeço. Obrigada, senhora. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Obrigada, silêncio. Desembargador José Roberto Pinheiro, eleito corrigidor. Desembargadora Rosile. Não, esse sim, só em caso. Desembargadora Eva. Não, não, não. Obrigada. Desembargadora Kétima. Quer, eu não quero, não é preciso, mas eu já estou aqui. Desembargadora Kétima, não diga isso, desembargadora Kétima. Não comece a sua fala assim. A senhora que é uma magistrada atuante, que integra as comissões neste tribunal, é uma magistrada que veste a camisa, uma desbargadora que acendeu o desembargo assumindo funções desafiadoras. Então, vossa excelência não pode dizer isso. Vossa excelência sempre está à disposição do tribunal. Então, comece a sua fala agora. Esqueça o que a senhora disse antes. Desembargadora Kétima. Vossa excelência concorre aqui? A suposição. Nossa, agora sim, desembargadora. Desembargadora Amilka já disse que sim. Desembargadora Margui. A desembocicou também, presidente. Pois não, está vendo, desbargadora Margui, chegando é assim, né, desbargadora. Desbargadora Margui, diretora do fórum, a vida aí. Nesta gestão, era diretora do fórum. Então, com esse trabalho de colaboração, sim, para o poder judiciário, a gente fica muito agradecido por isso. Senhora presidente? Por não desbargadora Amilka. Eu tenho também alguns poderes, né, de lei e pensamento. Então, acho que o pensamento da doutora Kétima não é que ela não quisesse ir. Ela quer ir, ela só tem medo da responsabilidade, porque nós estamos entrando no tribunal e essa é uma função muito, muita responsabilidade, mas a gente fica com medo. Mas não é que a gente tem medo, a gente quer. A gente só com medo e uma segurança para você, a função de um próprio campo. Não, não é medo, presidente, embargador. Nós magistrados temos medo de fazer. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Mas, em casa, nós podemos. A gente só tem um... Não, presidente, não. Não é uma questão de medo e eu não tenho medo de trabalhar. A questão é que eu sei que eu vou continuar nos planos de gestão também e aí junto com o conselho, mas eu estou à disposição, sim. E vamos estar juntos, eu, a Melra Guimarães, a Marquinha e, não sei, acho que é, a deputadora Zinda. Vamos estar juntos e vamos fazer um bom trabalho no conselho, sim, presidente. Bom, nós temos aqui, embargador Constantino, de onde nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dessa vez nós esperamos, assim, ouviu, né? Mas, em bargadora, mas aí eu disse que ninguém tem que dizer, se tudo não quer. Não, é por isso que eu estou a dizer, dessa vez nós esperamos. Então, se ficam os mais antigos, a gente deixa os mais antigos, porque a vossa excelente, se tiver mais candidatos, o embargador Maíra também, se tiver outros candidatos. E nós esperamos dessa vez. Nas leisções passadas, é uma dificuldade, ninguém queria. Agora tem, né? Agora tem. Embagador Maíra, por... Eu estou vendo. Que coisa maravilhosa. Embagadora, você é essa espagadora? Parece que a espagadora é Zilda, eu disse que aceitaria. Pois é, eu tenho aqui, ó. Eu anotei aqui, eu estou contando com a espagadora Zilda, mas eu tenho aqui, olha. Desembargadora Margui, Desembargador Amilca, Desembargadora Kedima, Desembargadora Ezilda, e aí entraria o Desembargador Maíra, que já ridicou ao trono. E temos também o Desembargador Constantino, que disse a mesma coisa, que se houvesse os quatro, que se houvesse uma manifestação, ele também não se importaria e não... Isso, por isso que eu estou finalizando aqui. Então ficaria os quatro, Desembargadora Ezilda, Desembargadora Kedima, Desembargadora Amilca e Desembargadora Margui. Pergunto se há alguma objeção aos nomes dos quatro desembargadores para comporem o Conselho da Magistratura, junto com a Desembargadora Maria de Nazaré, Silvacopéia dos Santos, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, e Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Becerra Junta. Ah, e a Desembargadora Elvina também se colocou à disposição. Desembargadora Elvina, a senhora Insiste ou a senhora Bidica também? A favor, olha, nós temos quatro outros. A Desembargadora Ezilda, a Desembargadora Kedima, o Desembargador Amilca e a Desembargadora Margui. Pronto, pronto, então fica, é porque a Desembargadora Elvina seria mais nova também aqui, é verdade. Mas ela pediu por favor da Desembargadora Ezilda. Bom, então, de acordo com a manifestação e o silêncio de todos, ficam confundo o Conselho da Magistratura, na Presidência Maria de Nazaré Silva Gouber dos Santos, na Vice-Presidência Roberto Gonçalves de Moura, na Corregedoria Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Becerra Junta, e no Conselho da Magistratura, a Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, a Desembargadora Kedima Pacífico Lira, o Desembargador Amilca Roberto Bezerra Guimarães e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Eu queria só dizer que eu fui lembrada aqui que eu não exerci nenhuma manifestação. Quando foi, quando perguntava sobre o cargo de vice-presidente, eu fiquei, não passei por mim, não disse nada. Mas apenas para dizer que fico muito feliz, é uma honra para mim, o Desembargador Roberto Moura foi meu vice-presidente quando eu estive na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, um vice-presidente à altura do cargo e eu muito feliz por isso. e também na Corregedoria Geral de Justiça, o nosso querido Desembargador José Roberto. Um carinho imenso, também não teria nem condições, ainda se tivesse, Vossa Excelência tem todo o perfil, tudo que é preciso para desenvolver muito bem, com muita responsabilidade, o cargo. Estou muito feliz por Vossa Excelência. Bom, eu faculto a palavra a quem dela queira fazer isso, considerando a eleição geral e a composição que terá na gestão deste Poder Judiciário do Estado de Pará, no bienio 2023-2025. Eu faculto a palavra a quem dela queira fazer isso. Peço a palavra, Sr. Desembargadora Nazaré Gouveia, Vossa Excelência, eleita presidente para o bienio 2023-2025, com a palavra. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, a minha Mãe do Céu, nosso Senhor, e ao Divino Espírito Santo, Jesus misericordioso, a quem eu realmente dou o meu joelho todos os dias. Agradeço e peço a eles que me protejam, me guardem nesta missão árdua que eu sei que eu vou contar, o poder de Deus e da Nossa Senhora, divina e exclusiva. Obrigada a meus colegas, todos os meus colegas, por acreditar em mim nesta missão. Saibam que todos estarão ao meu lado. Todos estarão ao meu lado, como sempre tivemos aqui, juntos. Todos estarão ao meu lado. Eu prometo exercer esse cargo com dignidade, com muita dignidade, e sem apontar nenhum dos meus colegas. Quero também agradecer aos meus irmãos, meus filhos, meus amigos, meus assessores, que estão aqui, que sempre torceram comigo. A minha mãe querida, que está no céu, meu pai amado, meu irmão querido, que quando me pensatei, quando está com o tempo, com o tempo mudou a propósito, eu tinha no tempo que ele foi presidente, ele não pedia tanto para mim me desvatar, porque ia faltar a ele, o meu carinho, e o meu apoio. Na época, ele estava muito feliz. obrigada a todos, a Deus, a Nossa Senhora, ao Divino Escrito Santo, e a todos os mentores, santos e arcângeles, que estejam ao meu lado todos os dias. eu sei que a gente precisa, a gente precisa de saúde, a gente precisa de força, a gente precisa de, às vezes, de altivez, e muitas vezes, também de humanidade. eu quero exercer a minha humildade, a minha humanidade, com todos, prometo a todos, magistrados, e servidores, que eu estarei sempre à disposição de todos. Tudo farei, para que quando eu saia dessa fricudência, eu saia, também, com Vossa Excelência, de cabeça e de vida, fazendo tudo o que eu puder, por todos, pela, pela máquina, não a máquina, esta máquina virtual, mas pela humana, por nós todos, que trabalhamos, em 60, em 60, então, magistrados, meus amigos, eu gostaria de ter, todos ao meu lado. Todos. E também, aos magistrados, eu prometo, a todos, servidores magistrados, que eu estarei sempre à disposição, em tudo, que for possível, dentro do lugar, que eu estarei sempre. Obrigada, presidente, e especialmente, pela, pela sua, é, torcida, que eu consigo, que a senhora se esteve. Obrigada, desembargador, Constantino, que o senhor, foi que me, me perguntou, um dia, tu não quer ser presidente, Nazaré? Eu digo, ah, não sei, acho que eu não quero um baixo. Resolve, 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 que eu vou estar do teu lado. e assim, a senhora presidente sempre, sempre, sempre esteve do meu lado. Obrigada, desembargadora séria. Obrigada. A senhora também, é um espírito, obrigado a todos, que já foram presidentes aqui, todos, eu, eu, eu vou caminhar, e caminhar, vou fazer de tudo, e dar prosseguimento a tudo que foi feito, por todos vocês. Muito obrigada, e muito obrigada, meu Deus, Deus da minha vida, muito, muito obrigada. Obrigada, desbargadora. Continua, facultada a palavra. Olá, presidente. O anão desbargador Roberto Moura. Peça, senhora. Porraão. Colegas, se eu for, a nossa força está aqui, eu agradecer, Pela honra da nossa receitação do povo, para exercer o que está presente no nosso trabalho de justiça do Estado do Pará, no bienio da Assuncia ao Ponto de Direitos Eu reitero o compromisso que reclamaram o mandato e acabam os desafinados. Então, a mesma lei, desde que ação, o que está aqui, eu fudei as funções de termos interesses e servo do governo do Estado. Ao lado do ministro do Presidente, com o apoio de certeza e de certa variedade do ministro do Estado, estarei contribuindo para o prestígio de confiança, que distingue o nosso final entre os conceitos do país perante as proibições. Muito obrigado e Deus lhe abençoe. Continua franqueada, pois não desembargador José Roberto. Senhora Presidente, eu quero amarecer até o sentido de brincar de fato de isso. Eu tenho que acionar a dignidade de coração, que recebeu de uma das coisas. Então, o que aconteceu é a indignação da comunidade argentina, em que o modo de dar a lei do ministro do Pedro dessa vontade. Eu tenho que agradecer a confiança que foi representada, e isso aumenta a doença da responsabilidade representada de uma gente não entendendo a lei. Eu tenho que agradecer a confiança pela nossa comunidade ambiental, que é muito facilmente, para contribuir a modernidade humana e a fé. E o que é que sempre fez, sempre parou na Escola da Comissão, que é ouvido a nossa disfuncionada e o que está chegando a justiça. Eu agradeço a honra da minha filha, da minha filha, da minha filha, agradeço o orgulho de todos aqueles que passaram com o FASA e ainda mais obrigado a nossa vida, porque sem a participação de cada um, a nossa história da política com o FAD e o FAD e a nossa história do FASA e a nossa história do FASA. Nós podemos atenção a esses pais dentro do povo dele, que comerem o mais de grandes lichas, mas que eles podem encontrar no corpo, não é uma boa parte da lei da cesta que é um peito. Isso é um peito que eles vo хорошо com si no tempo da liga de Portugal, quando se lembra um peito de riqueza, se lembra um peito que eles são entretudo que é um peito brasileiro que ele é um peito de pessoas. Enquanto isso é um peito que o cristão faz o mesmo. Continua facultada a palavra. O nome desse baguador, vamos. O nome desse baguador é uma mulher chansada, espirteosa, conseguiu tirar essa doutorada da doutora Emílio, professora, e ela está sempre à frente daquilo que se precisa fazer esse baguador de justiça. Mas nunca se levou a dar a força de trabalho, porque ela estourou para nós, mas ele era sentido que eu fui para mais tempo, mas falou o seguinte, que é a vida das pessoas, que a gente tem que ter dado uma guerra, e a gente, eu já estou esperando. Então, o que é o padrão de lá, quando é a verdade, que eu estou sendo que a nossa vida, também entre eles, que são que os madrugadores, nós falamos que elas caíram, se elas caíram, se elas caíram, se elas estão dispostas. Também quero refeitar o de pôr o Lula do Supremo Tribunal de Estudos. Eu vou ler com a Rádio que a Bíblia é uma liberdade que ele disse, é um juiz muito perfeito, mas não pergunte, seguro, mas tem muita confiança de trabalho E espero que os trabalhos certos no momento de universidades sejam bem-vindos ao aberto da produção e de propriedade para o investimento. O mesmo que eu quero dizer é que elas são alunotadas para o serviço, alunotadas para a filha, 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 para a filha. Nós perdemos também as ruas, as instituições, as instituições, as instituições, as instituições que têm os empreendedores, os tribunais, os tribunais. É muito trabalho, é um trabalho que não quer resolver, mas talvez ninguém queira assistir o serviço do serviço da filha. Então, nós queremos que a filha seja muito forte, muito contribuindo ao que os nossos instituições que têm os interessantes. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutor Romulo. Continua franqueada, apontada, para a filha, 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 para a filha. Se fosse, fosse a galão, posso avisar a galera. Vagadora Nádia. Não pelo galão, mas pela gentileza. É verdade. Eu quero aqui parabenizar aos eleitos, a eleita, nosso presidente, nós que já exercemos alguma atividade administrativa, e todos aqueles que exerceram em alguma função, alguma atividade, sabemos o quanto é importante algum perfil, né, para o exercício. E, vislumbro nos três que se emergiram neste momento, este perfil. Um perfil considerador, um perfil que escuta, um perfil que, ao mesmo tempo, tem o discernimento de ser, formar as decisões que são necessárias em determinados momentos, porque é assim que se faz uma digestão, né. Eu tive a oportunidade de manter uma amizade com a doutora Nazaré Merveia, e, por exemplo, sempre que nós fomos vizinhas, ainda quando estávamos com nossos gabinetes no que hoje é o Foro Criminal, em Belém, e trocávamos minhas ideias. E a ideia era que, sempre, tínhamos uma conveniência de uma ingressa de uma ir ao gabinete da outra. E sei de seu perfil, perfil considerador, perfil de quem escuta, e perfil ao mesmo tempo que toma as decisões que forem necessárias para a melhor melhoria de todos e todas. Então, nesse tempo eu estava ouvindo as palavras de Dossa Excelência e pensei, sabe? para você, como Deus é sábio, como Ele é sábio, faz achar tudo acontecer no momento que é bom para nós. Então, parabéns pelo dia de hoje e conte comigo nesses próximos dois anos. Quero aqui também para abenizar o Sr. Roberto. O Sr. Roberto Roberto, eu fiz isso em que o Sr. Roberto Roberto aqui pelo ministro, que estava presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E sei de seu perfil. Tenho certeza que contribuirá muito com a presidência, com o diálogo com os desvalgadores e desvalgadoras e mostrando a melhoria do nosso serviço com o desvalgador Roberto. Parabéns, conte comigo também nesses próximos dois anos. Quero parabenizar aqui o desvalgador Maia. Desvalgador Maia, nós temos um sentimento, todos e todas aqui, de muito carinho com Vossa Excelência e pelo seu perfil. Sempre mais um pouco falando. E sabemos que tudo vai contribuir com a corrigidoria no Tribunal de Justiça. Há muito sucesso nesses dois anos ser corrigidor. Nós sabemos que corrigir os colegas nem sempre é fácil, mas a conexão só se faz como necessário. E a corrigidoria tem mantido esse perfil, inclusive com a doutora Rosilene. A orientação e a adoção de medidas só como realmente se faz necessário que sejam adotadas. Mas quero dizer, conte também comigo e desvalgador Maia. Tenha muito sucesso nesses dois anos. Parabéns à doutora Hilda. Parabéns à doutora Hilda. Parabéns à doutora Kelly. Parabéns à doutora Kelly. Parabéns à doutora Mariana. Conselho da magistratura, como bem-vindo com o nosso teclado. É muito trabalho, mas é uma contribuição muito importante para o Tribunal de Justiça. Tenho certeza que exercerá um papel com brilhantismo e com a serenidade necessária. Então, eu quero te dizer, parabéns. Deveria estar em conjunto, se Deus quiser, já agradecendo tudo o que fez a nossa Presidente, por esta Justiça, sua dedicação e seu compromisso de trabalho. E também parabenizando aqueles que vão assumir para os próximos dois anos. Então, parabéns, contem comigo, todos os excelentes e elitas. Obrigada. Obrigada, desembargadora Nath. Continua franqueada a facultade de falar. Agora sim, Presidente. Desembargadora. Para me aliar, a todos os meus colegas, os meus antecessores, em primeiro lugar, dá parabéns à vossa excelência da possível gestão pelo lindo trabalho que exerceu estes dois anos à frente da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pará, que Deus abençoe e continue iluminando sua caminhão. Quero também, de coração, dar os meus parabéns à Presidente Egeida, e à Senadora Nathália Dufeyer, ao Vice-Presidente Leito, o Senador José Roberto Moura, ao co-rejetor eleito José Roberto Maia Cicca, e a todos os integrantes da magistratura. Desembargadora em seguida, pela segunda vez, eu vou integrar. Desembargadora Margui. Desembargadora Milka. E... Keddi. Desembargadora Keddi. Eu desejo a todos uma profícua gestão, que Deus estive o nítido e dê muita sabedoria, sabendo que é um trabalho árduo, mas tenha certeza que todos tenham melhores condições de exercer o cargo para qual foram lindados. que Deus os iluminará e lhes dará com certeza muita sabedoria para exercer. Então, é isso. Parabéns, sucesso e felicidades. Que Deus os ilumine. Obrigada, Senhora Presidente. Obrigada. Desembargadora. 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 Desembargadora Banha Silveira. Eu peço a palavra também para prestar as minhas homenagens e parabenizar os colegas que acabaram de ser eleitos para dirigir o bienio que se aproxima perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desembargadora Maria de Nazaré, na presidência. Desembargador Roberto Moura, na vice-presidência. Desembargador José Roberto, na corrigetoria. Eu quero desejar a cada um que Deus lhes proteja, ilumine a nova caminhada, lhes dando sabedoria, lhes dando conhecimento, muita luz nessa nova administração que se aproxima. Eu sei que cada um desses cargos é um desafio, mas com o conhecimento, com a sabedoria e a proteção de Deus, certamente eles irão ultrapassar todos os obstáculos que porventura apareçam na sua frente durante essa gestão. Então, parabéns a todos e, igualmente, parabéns ao Conselho da Magistratura, seus integrantes. Desembargadora Enzilda, desembargadora Quedma, desembargadora Margui e desembargador Amilcar. Todos eles são pessoas competentes, capazes e, certamente, irão ajudar e colaborar com a nova gestão. Meus parabéns a todos. Felicidades. Obrigada, desembargadora, por meu desembargador Constantino. Segundo a Antiguidade, né? Tá certo, eu respeito! Eu respeito! Primeiro, parabenizar vocês, excelentes, por essa análise. Não é assim que, também, são frequentes. E que nós não estivamos dirigindo, inclusive, durante. Eu acho assim que, qualquer presidente que chegar ao final e ter esse momento, é de ter necessidade de conseguir unir todo mundo, que não tem conflitos, né? Que cada um só esconder o que teria, né? Então, parabéns a todos, parabéns a todos. Parabéns a todos, parabéns a todos. Mas, de mim, por a gente ter sido concorrente, a misságio continuou, né? Continuou até hoje, sempre irmão antônio domínico, sempre conversando, sempre reconhecente. No... O salmo responsorial, responsorial da virtude contínua de ti, te evangelizar em todo o mundo. A partir de fevereiro, Deus que coloque a minha irmã de nós, que é Deus, né? Este, para a senhora, ser a grande evangelizadora, ser a grande parte do mundo de todos. E, por uma ser que Deus, não tem a decemir, dizer assim, eu não sou capacita também, porque o que tem vai lhe capacitar em mim. Ao final da sua gestão, a senhora vai ter certeza que viu, a senhora fez tudo, porque em nós. Não foi a sua vontade. Porque a gente chega, no Padre Espírito, muitos sonhos, né? Muitas inovações, mas nem tudo a gente pode colocar em mim. Ok? Primeiro, o professor do santo, é muito pouco tempo. E, depois, o professor do santo, é muito pouco tempo. E, depois, o professor do santo, é muito pouco tempo. Então, eu peço a atenção, pensa onde Deus, que é o Senhor, conte comigo na curva que eu puder me ajudar a ser a nossa vida. E, sempre digo assim, é todo sacramento escrito, da minha irmã de Espírito, que eu não gosto de falar, mas não dá sentido sucesso. Agora, quem vai lá comigo, né? Eu apoio a mim, porque ela não deu toda a atenção possível. Então, Martina, foi lá, você sabe o que eu posso, que vai ajudar. Não sou eu, como eu sei, que todo eu estou com medo. E, depois, o professor do santo, 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 o professor do santo. E, depois, a mulher vai tentar, o professor do santo, 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 o professor do santo. Então, eu me desejo também tudo de bom, né? Ter uma inspiração do santo, o professor silencioso. Tudo deve ser todo magistrado na minha opinião. Quero saber escutar. Então, eu te digo assim, escutando para poder ter gosto desses dois. Não, porque só quem junta é que sabe o que significa, tá? Então, eu te digo escutar. A todos que eu procuraram e procuram ajudar. Essa é o nosso santo. Dizem lá com o José Roberto, né? A gente já trabalhou junto na primeira turma direito privada. Nossa, você é nosso ministro, agora eu acho que ele tem medo, né? Eu não posso nem ajudar, é um parabenizado aqui, que é um ministro. E tenho certeza que o senhor fará uma boa gestão na corrigidão. em especial, porque eu se mantém de uma aldeia, de uma ditadura militar. E, por contato assim, com, talvez, amiciagem, que nem a informação. Porque o senhor vai ter melhores condições de trabalhar. Sem anunciar, eu gosto muito desse dia último. O senhor vai ser obediente. Eu sempre fiz o serviço. E eu fico meditora quando eu fui presidente. E que, no momento, eu sou presidente. E, no momento, eu sou obediente. Então, eu penso que é uma instituição. Depois, eu falo para ser soldado e eu vou criticar todo mundo, né? Isso mesmo! É isso mesmo! Então, às vezes, não há convenção disso, né? E nós temos que falar pela instituição. Qual é o livro? É um parabenomístico. Sendo sobre a qualidade do ciclismo, gestão. E, também, conte comigo no culto da necessidade. Aos grandes, bem-feitos, de tribunal, do Antônio, da Arquética, da Marquinha, da Câmara, da Câmara, da Câmara, da Câmara, da Câmara, da Câmara e da Câmara. Também, o desejo é tudo. Trabalhem com a instituição. Como eu disse, não tem remuneração. Só tem trabalho. Mas, eu sei que vocês darão conta. Tem, agora, de cliente, 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 para ajudar uma equipe que ajuda, né? A minutar as decisões e tudo certo. E, também, sempre contem comigo. Que o povo nos agradeça, nos abençoe. Nossa Senhora nos proteja. E que os anjos, que dão o terceiro calendário, lhe abençoe a sua repousa. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Doutor Santino. Continua facultado. Desbogador Ricardo, não pode ser uma opção. Eu estou seguindo ali a antiguidade, desbogadora Saavedra. Desbogador Ricardo, chega a sua vez. Tempo de Deus. Vamos lá. Não adiantar. Celso é um plano que eu tenho aqui. Que a gente vai manter as suas como todas as suas. A nossa criatura é sobre o veneno de uma equipe. A nossa criatura é super visualizada. O que é porque? Tempo de uma transcrição. O que é a nossa criatura? Tempo de uma equipe de um valor de pessoas que disso é. Tempo de uma equipe. Como é que a imagem são precisa de uma equipe? A nossa, nós temos uma equipe de uma equipe. A nossa". A pessoa que me mostrou, é que a pessoa que me mostrou a pessoa que me instale a dizer que eu quero que ela me ensinei a dizer que eu tenho que falar. A todos, a pessoa que me envite, que me mostrou a pessoa que me passasse, ou eu quero que ela me ensine a sua direção de um tratamento de respeito, mas é que eu vou te rodar, para a área e a me coloque-me em perú de sociedade que acontece. Tenho certeza de que não afogar essa meditação, esse talento, essa penasidade enorme de um tribunal que nos disputará, um símbolo mais respeitoso que te deixe fora. Peço-me uma sorte mais alerta que a gente tem que nos permitir, que nos abençoe, que nos permitem, que nos permitem, que nos permitem, que nos permitem. Obrigada, senhora Presidente. Obrigada, empregador Ricardo. Empregadora Savela, V. Exª. Obrigada, senhora Marcia. O que é que eu quero comentar e parabenizar todo o corpo direitivo? Meu corpo direitivo. Eu vou conversar muitas pessoas. A gente teve o Conselho de Arquitetura. Inclusive, que não aceitei o Conselho de Arquitetura. O Conselho de Arquitetura conseguiu duas vezes, duas gestões. E agora, não tinha dado a entrada, porque não completaria a gestão desse trabalhador. Parabenizar muito pelo Conselho de Arquitetura, meu amigo, também, o Conselho de Arquitetura. O Conselho de Arquitetura também, uma pessoa que trata todo mundo bem. Que era, evidentemente, discreto, sem que parar um reposso, disse-me, disse-me. E, para não cuidar do novo Presidente, Presidente, uma velha, uma velha, uma velha. Aproveitando o que falou, esse embargador, Constantino, que discutiu na emissão, com essa excelência, e disse-me. E, compreendido que ele disse, que tudo é na hora de Deus. Nunca, muitas vezes, nossos planos não são os planos. Então, não era a forma dele que você conseguiu essa existência de vida de Deus. O plano de Deus foi a forma da existência. Você está tendo, hoje, essa testemunha, essa prova de que Deus é Pai e de que Deus é fiel aos filhos, aos seus filhos. Enquanto, lhe concedendo a realização do seu grande símbolo. É uma tarefa, essa árvore, como você próprio diz, que todos que já passaram pela Presidência, já tiveram essa experiência, sabe que a tarefa, a dor, o Presidente de Deus, que está em si, a dor, o Presidente de Deus. Eu quero dizer que ele disse, que está com uma grande luta, das minhas que na Serenidade passa, mas, também, vai ver a sua existência, perdoe a sua existência. As suas traves, o que não se comportar e viver, eu peço, por um papel do desempenho, por essa rezação, maravilhosa. E, continuando dizendo que eu mais a lei, que Deus desejou a ele, De coração, muita saúde, muita paz, muita saúde, muito discernimento para convencer essa corte de justiça. E com isso, acredito aqui, acredito que você merece o seu coração e por todos os motivos que você merece essa bênção, que Deus merece o seu mundo. Dê firmeza, direção, que a Mãe Jesus, Maria, em nosso nome, vai ser e proteja o que você defende. E que apesar de não chegar ao término do seu gestão, eu coloco em sua disposição e acho que dá o quanto for possível. Uma alma de coração. Eu tenho todos os filhos velhos, eu tenho todos que conversar com os destrutivos amigos. Agora, eu tenho todos os filhos, eu tenho todos os filhos, eu tenho todos os filhos, eu tenho que pedir. sempre para a gente. Não está acontecendo. Obrigada, senhora. Desmagadora, essa pedra continua. Desmagador Leonardo Cavalho, vocês. O presidente, o nosso presidente, seguiu o objetivo. Ele deixou a sorte. Ao dar para a marcha, entende que o futuro é o conselho. E ele vai ser com certeza, mas ele vai ter dois anos de tranquilidade, quando o próprio peixe rio fez. Todo mundo quer que a gente seja calmo, tranquilo. Talvez o mais mais fechadinho, esse clima é um pouco do peixe até realizado para o nosso parâmetro. Mas o peixe rio dele, eu tenho certeza que vai trazer um trabalho na estrutura da corretora. Eu desejo a vocês, que tem o seu companheiro que tem dois anos de tranquilidade, três filhos. Obrigada, Desmagador Leonardo, que o senhor foi facultado a palavra. Excelência, eu vou te falar. Desembargadora Eva. É como o Desembargador Leonardo, não sei, nenhum objetivo, é só para desechar os aclamados, serenidade, serenidade, é querido, muitas fazer dúvidas. Eu sei que cada um deles tem um perfil e sei também que todos estão preparados para enfrentar todas as dificuldades que irão fugir. o Judiciário, hoje, não está por uma fase bem difícil de fazer um motivo. E exige de cada um de nós, esforço, que se fosse conciliar as situações que surgiram. É necessário também o conselho da magistratura contra o sucesso da magistratura e ele realmente tem muitas ideologias nesse dia que eu vou te chegar em nós porque vai ser concordada na gestão e que Deus acreditou e a gente acreditou só e se conhece e quero também dizer que nós aqui todos que precisamos de dar o juízo com o juízo que foi uma eleição da municiaturiana e parabenizar a gente para as plenças pela prova como conduziu tudo isso. Isso é próprio do judiciador, do judiciador, do judiciador e do agregamento de ordem de 15 minutos e do sucesso desta com a produção segue no judiciador e é realmente o que é o trabalho que se está convidado a vocês. Sucesso do judiciador. Obrigada. desvalidadora Desvalidadora Maria do Céu uma excelente sua palavra. Para deseditar a nova administração do tribunal que foi eleita pela aclamação de uma adora Nazária Boveia meu colega aqui do advogador Roberto Moura o advogador José Roberto que como desvalidadora Ponstantino já foi da nossa turma feito privado e nos deixou para ir para ir para ir também desejar ao Conceito da magistratura desvalidadora Esilda desvalidadora 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 Amilka desvalidadora Margui que é um 22 de casa um profícuo um abençoado dois anos que vocês me dão dizer pela frente eu tenho certeza que será com muita tranquilidade como foi a eleição de hoje desejo que nosso senhor Jesus Cristo Nossa Senhora de Nazaré os africanos e todos os cantos nos proteja e abençoe nessa nova caminhada parabéns a todos obrigado Obrigada Obrigada desvalidadora Maria do Céu Obrigada desvalidadora Bargadora Filonina Eu não vou te aprovar porque tudo já foi com o de todos os barulhentos são educados com as instituições e a nossa tudo bem e eu quero agradecer a todos os senhores os barulhentos da lei 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 do que melhor em que se acharam da lei dos educadores para convidá-los e quiseram as assistências que têm aqui que eles podem contar com a minha colaboração e desejo que eles me enlheu em relação ao conceito de uma estrutura de uma nova de uma estrutura estrutura de uma estrutura de uma experiência muito boa Obrigada, Desembargadora Filomena. Continua a sua curtada palavra. Posso falar, Presidente? Desembargador Luiz Neto, vossa mesa. Presidente, no momento que eu vou ir, a gente não pode deixar a discussão de se ajudar. Ainda que o tempo esteja anondado, as lições que a gente precisa tirar aqui dessa nossa audiência por atualização, é que eu já convido para que a gente tenha todos os aclamados das minhas poratulações pela escolha, mas, acima de tudo, a gente precisa demonstrar esta unidade tão necessária ao nosso tribunal, tão necessária ao poder judiciário no momento de um tribunal judiciário, impediado nas leis judiciais e atacado constantemente. Temos uma demonstração definitiva da nossa unidade, prestigiando colegas e oferecedores dos cargos que irão ocupar. Ele, então, desejava consigo a gestão ao ex-marcedor Amazalé Confeia, ao direto amigo Roberto Moro, ao nosso corredor, que é o Roberto, e aos membros que foram escolhidos para o Conselheiro da Magistratia, o finalista do Presidente, me contraturando por você, que é que é a produção deste processo, que culminou com uma eleição pacífica, tranquila, bem ao rosto com todos os parados que estão na verdade. Obrigada, Desenvolvido por Luiz Neto. Desenvolvido por Luiz Neto. Desenvolvido por Luiz Neto, qual a excelência? Com o que você conhece a administraçãoconheceram? Um glorioso que é o governo moltíssimo, do que é o Congresso, da minha sua Secretaria que é a lei de legnero, com a lei da minha sua Secretaria e a sua Secretaria de Legenda e a sua Secretaria de Legenda. Quanto ao comandador Roberto de Moura, que este é o futuro do projeto de presença que ele deve ter um imposto e, para ter esse suspeito, mágicos maravilhosos. O comandador José Roberto, que, em si, aprende a adquirir o trabalho de sua excelência. Quanto ao dos demais companheiros, com o conceito da magistratura, também os conheçam muito bem. E espero produzir o trabalho durante esses muitos anos. E, para me encerrar, só discutir, só plagiar que, todo o que disse, este é o seu trabalho de sua excelência. Obrigada, desembargador Maírton. Presidente, me conceda a palavra. O desembargador Ronaldo, a palavra é sua. Obrigado. Dembargadora Presidente, primeiro, me dirijo a vossa excelência. O desembargador Constantino, o desembargador Leonardo, foram muito seguidos quando se manifestaram sobre essas eleições. Muito tribunal teve uma eleição por aclamação tão tranquila, tanto na fase pré-electoral, sem quaisquer ressentimento. Uma eleição unármica por aclamação. Mas isso, Presidente, graças a seu espírito agregador, essa sua administração está sendo feita, que nos possibiliza a união, a tranquilidade. A administração de vossa excelência ficará marcada neste tribunal, assim como esta eleição. De início, a nova Presidente, minha colega, querida amiga Nazaré Monzelha, vamos nos recordar 1993, Nazaré. Quando eu cheguei de Marabá e estudei o primeiro juízo do Tribunal de Júri da 15ª Vara Penal e vossa excelência era juíza do Tribunal de Júri. Recorri a vossa excelência para me auxiliar. Nas dúvidas, vossa excelência sempre me ajudou e me orientou na condução do Tribunal de Júri. Nossos gabinistas eram próximos. Depois vossa excelência passou para a execução penal. Isso, permaneci indo no seu gabinete e me lembro agora do seu sobrinho, que não me recorda o nome, me abraçava quando chegava no gabinete. E quando vossa excelência estava prestes a ser, ter acesso ao desembargo, eu sempre contava, Nazaré faltam 30 dias, Nazaré 29 dias. E assim foi sucessivamente. Depois voltamos a nos encontrar no Tribunal da Câmara Criminal. A nofrágio perdurou, aumentando cada vez mais. E agora, recentemente, Nazaré faltam dois dias. Nazaré falta um dia. E, finalmente, Nazaré chegou um grande dia. A vontade de Deus foi feita. A vontade de seu irmão foi feita. Seu irmão, seu amor e seu pai estão vibrando hoje com você no céu. Eu só desejo de coração. Gostaria muito de extrair para lhe dar um abraço. Mas sinta-se abraçado. Que Deus me ilumine, me proteja. Que você tenha uma administração muito feliz. Porque é o desejo de todos nós. Meu abraçado amigo Roberto Moura. Vossa excelência terá uma vice-presidente ou uma vice-presidência organizada. Terá uma equipe comprometida com o trabalho. Dedicada e estudiosa. Receberá uma vice-presidência, como eu recebi da desembargadora Célia. Organizada. E mantive até hoje. Graças ao trabalho dos servidores. Estarão prontos a me receber de braços abertos. Espero que, em novembro, se Deus quiser, quando eu retornar ao Tribunal, nós fazermos juntos a transição. Que Vossa excelência tenha uma gestão brilhante na vice-presidência. Que experiência com quem já foi vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Um grande abraço. Que Deus me ilumine. Meu preciado amigo do Sr. Roberto. Não sei se Vossa excelência está lembrado quando eu ia no seu gabinete e dizia. Você tem um perfil de corregedor. E hoje foi reconhecido isso com a sua aclamação. Seu pai também está atirando com a sua vitória. Meu preciado amigo do Sr. Roberto. Foi ele que me levou para a União Católica. Os juristas estão lembrados quando eu lhe falei isso. Então, meu preciado e querido amigo. Que Deus me ilumine na sua nova função. Que sejam muito felizes. Aos integrantes do Conselho da Magistratura. Aníba e Silva. Quésima. Margui. Anílca. Todos terão êxito na sua nova função. Não tenham medo. Porque vocês são capazes e serão iluminados por Deus. Um grande abraço a todos vocês. Srs. Presidente, muito obrigado. Muito obrigada, Senhora Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu me dirijo, dirijo ele de forma também muito objetiva aos meus secretos. para apresentar as e-presidentes da turma, ao doutor Zé e aos nossos colegas que foram por sempre a nossa cultura maior brilhante, abençoada e profunda gestão. E quero lembrar-lhes, o guardador Nazaré Roqueira e ao desigualdador Roberto, que todos os juízes que passam pela terra que eu nasci, Luaná, acendem a presidência ou a vice-presidência. Então, é uma terra abençoada. São Francisco de Paula, que é o patroelho de Luaná, abençoe todos os meus colegas que foram a passar. Obrigada, presidente. Obrigada, desembargadora. Continua facultada a palavra. Não atento mais a manifestação. Senhor procurador-geral de justiça, doutor César Martar, com a palavra. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada. Obrigada, senhora. 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 Agradeço a todos os seus colegas. e parabenizar a professores também com essa decisão à Mônica, à fascista, no fato que nós estamos testemunhando no dia de hoje. E dizer a disparadora Nazareth, parabenizá-la, pedir para que Deus a ajude dando sabedoria e que ela pode contar conosco, no que for preciso de uma disparadora Nazareth. O Dr. Roberto, meu colega de turma, há muito nós já conversamos sobre esse cargo e ele sabe o quanto nós confiamos nele e gostamos também da pessoa que ele é. E eu só posso dizer que esse arco é um mandato pessoal do Deus, do Deus também de sabedoria. Nós também, o Sr. Roberto, essa função é arco, né, amados? Mas nós estamos sentindo com a certeza que Deus vai lhe dar a interação. que Deus vai cumprir o seu papel dentro da Constituição. Enquanto a falência da magistratura, eu acho que é a terceira vez que eu faço parte do Conselho e eu agradeço a todos os colegas a confiança. E me coloco sempre à disposição da presidência, da vice-presidência e da coletoria. O que for preciso, a gente pode lutar comigo. Eu agradeço a todos. Obrigado, Presidente. Obrigada, Desbargadora e Zilda. Pergunto se alguém mais quer se manifestar. E não havendo, quero agradecer mais uma vez a Desbargadora, a Presidente do TRE, a Desbargadora Luzia Nádia, por nos ceder o sistema Votalete. Obrigada, Desbargadora Luzia Nádia, que e sua equipe de informática também aqui presente neste plenário. Que não foi preciso um remédio seguro, porque não houve nenhuma necessidade. Isso é muito bom. Muito obrigada, Desbargadora Luzia. Senhoras Desbargadoras, senhores Desbargadores, senhores Desbargadores, é um momento de congraçamento deste Poder Judiciário. porque nós contamos hoje nesta sessão com a presença de todos os Desembargadores deste Poder Judiciário. Todos os Desembargadores. 29 Desembargadores presentes nesta sessão. Temos uma vaga que é do que posicional destinada ao AB a ser ocupada a linda. Mas o compromisso que eu reafirmo em todas as sessões do Tribunal Pleno existe a cada momento. É o comparecimento e a presença de todos. E hoje, este plenário elegeu, por aclamação, os novos dirigentes do Poder Judiciário do Estado do Pará para o Bienio 2023-2025. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Gil. É com satisfação e alegria que, na condição de Presidente do Poder Judiciário do Estado do Pará, os declarei eleitos por aclamação para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral de Justiça deste Poder, respectivamente. Aos membros do Conselho e da Magistratura, aclamados por este colegiado, Desembargador Ezilda Pastana Mutran, Desembargadora Quédio Napacito Lira, Desembargador Anilca Roberto Bezerra Guimarães e Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Vossas Excelências assumirão no dia 1º de fevereiro de 2023, Com a confiança aqui depositada por todos os membros deste Tribunal, A nobre função dos cargos de direção para os quais foram eleitos, Por aclamação, Por certo, exercerão com competência e inteligência, harmonia e diálogo, Características intrínsecas de Vossas Excelências. Desejo a Vossas Excelências muita saúde e sabedoria para seguirem nesta nova e grandiosa missão, Na certeza de que trabalharão de forma intensa pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, Como todos aqueles que exercem os cargos. Cumprindo resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 95, de 29 de outubro de 2009, Minha equipe técnica e eu iniciamos a transição, no dia de hoje, de forma transparente e colaborativa, Facilitando em tudo que for possível os trabalhos da nova gestão. Que Deus os abençoe hoje e sempre e que Nossa Senhora de Nazaré os cubra com o Seu manto sagrado. Parabéns! Felicidades! Contem comigo, contem com todos os integrantes deste colegiado, porque assim tem sido. É a integração que faz a diferença. É a integração que constrói o nosso Poder Judiciário do Estado do Pará. E por isso, a minha gratidão é extensiva a todo este plenário, a todos os integrantes deste Poder Judiciário, a todos os magistrados e magistradas, a todos os servidores e servidoras, colaboradores, colaboradoras, terceirizadas, terceirizadas. É só gratidão e que Nossa Senhora de Nazaré continue a nos abençoar e a nos cobrir com o Seu manto sagrado. É só gratidão e que Nossa Senhora de Nazaré nos abençoar e 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 nos abençoar. Julgamentos extra falta não temos. E nos abençoar os processos judiciais e nos abdicos, os processos judiciais eletrônicos também não temos faltado. Então, senhores, com a minha gratidão, sempre, eu agradeço ao Pai, ao Deus Poderoso e Misericordioso, Nossa Senhora de Nazaré, que derrame bênçãos de saúde e de luz a todos. Magistrados, magistradas, servidores, servidoras, colaboradores, colaboradoras, terceirizados, terceirizados. Família do Ministério Público, de um modo geral, muita paz, muita luz, muito Deus no coração. Nós estamos em si. E é por ela, Nossa Senhora de Nazaré, as nossas graças, a nossa gratidão. Peço a saúde a todos, peço a luz, nossa caminhada. E desejo a Vossas Excelências e a todos os demais integrantes um feliz e abençoado de sempre. Muita proteção, muito. E a minha gratidão a este plenário aqui, compromissado com o poder de Lissário, com esta instituição. A minha gratidão e o meu respeito. Declaro encerrada a presente sessão. Felicírio no mesmo coração de todos. Obrigada.